Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Pessoal, hoje eu trouxe para vocês mais uma receita de sabão tipo homo com dois ingredientes, isso mesmo, com dois ingredientes. Eu trouxe essa receita pessoal porque tem muitos pedidos dessa receita, então eu trouxe aqui para vocês. E pessoal, se vocês estão gostando de receitas desse tipo, clica aqui no joinha para deixar a Beth feliz e motivada e trazer cada vez mais receitas desse tipo para vocês, tá bom? Se você ainda não é inscrito no canal, clica aqui em inscrever-se que automaticamente vocês vão fazer parte da nossa família, tá bom? Se você já é inscrito no canal e não está recebendo as notificações ou se você acabou de se inscrever no canal e quer receber as notificações, então clica aqui ó, nesse sininho aqui ó, que a partir do momento que você ativar as notificações, cada vez que eu colocar uma receita aqui no ar, vocês vão ser os primeiros a saber, tá bom? Venho convidar vocês também pessoal para interagir comigo no Instagram, pois eu estou lá o tempo todo quando eu não estou aqui fazendo receitas, então me segue lá no Instagram que eu vou deixar aqui na legenda, tá bom? E pessoal, todos os produtos que eu usei nessa receita vai estar no box de informações, tá bom? Com muito mais receitas de sabão desse tipo para vocês, tá bom? Porque quando eu faço uma receita, eu coloco todas as outras receitas iguais a que eu fiz no box de informações, tá bom? Então chega de conversa e bora conferir a receita? Bom pessoal, então para essa receita nós vamos precisar de 50 gramas de sabão do mercado, não sei se vocês estão conseguindo ver aqui, está conseguindo ver, 50 gramas do mercado, mas Beth, como é que eu faço para cortar 50 gramas? Corta em 4 vezes que vai dar 50 gramas de sabão do mercado, tá bom? Nós vamos dissolver isso em 1 litro e meio de água, tá? E depois vamos finalizar. Bom pessoal, então aqui está 50 gramas de sabão do mercado de sabão do mercado, eu vou colocar 1 litro e meio aqui nesse sabão para ele dissolver, tá gente? Se vocês quiserem dissolver direto no fogo, pode também, tá? Então aqui ó, a água está bem quente, borbulhando e eu estou mexendo, tá gente? Precisa mexer bastante mesmo gente, que esse também é igualzinho o sabão em pó, se você não mexer bem ele, depois ele empelota, tá pessoal? Então ó, coloquei uma quantidade razoável para continuar dissolvendo ele, para quem queria tanto uma receita com sabão do mercado, tá aqui ó, vou usar só produtos de mercado, tá? Vai ser uma receita super rápida, super fácil, tá? Para vocês. Colocar mais o restante. Aqui tem 1 litro e meio de água. Bom pessoal, eu mexi bastante aqui, como você, para quem está chegando agora e não sabe como que eu trabalho, eu gosto de fazer a base primeiro, tá? Então eu dissolvi tudo isso daqui e depois, a hora que esfriar, eu vou colocar o resto dos produtos aqui, para terminar essa receita que é super fácil de fazer. Depois que vocês virem aqui nesse vídeo, no dia vocês já fazem e deixam descansar até o dia seguinte. É super fácil essa receita, tá bom? Então vamos esperar descansar 12 horas e eu já volto com vocês. Bom pessoal, não precisou nem esperar até o dia seguinte, ele ficou assim ó, gelatinoso. E agora eu vou passar o mixer nele e vou acrescentar 500 ml de detergente. Bom pessoal, aqui eu decidi colocar 100 ml de homo do mercado, tem um multiplicado aí, tá? E aí, para completar, eu vou colocar 400 ml de água fria. Então aqui pessoal, nós temos um litro e meio de água fervendo, tá? Mais 100 ml de homo multiplicado, tá bom? E para completar, nós vamos colocar mais 400 ml de água, que vai totalizar 2 litros de sabão, tipo do mercado. Aquele sabão que vocês queriam tanto que eu trouxesse para vocês, tá bom? Então pessoal, vou colocar um pouco, um pouco de corante aqui, mas é opcional, eu vou colocar porque eu quero. Então pessoal, só para ficar uma coisinha mais bonitinha, eu coloquei duas gotas de corante, mas é opcional para vocês aí, tá bom? Então pessoal, eu vou deixar até o dia seguinte, para vocês verem como que ele não engrossa mais que isso, tá bom? Quem quiser colocar mais água, porque ele está muito grosso e tal, pode colocar, tá? O meu acho que vai render uns 3 litros, tá bom? Então, até mais. Bom pessoal, então aqui nós estamos no dia seguinte, ó, ele ficou um pouquinho babento assim, vou passar o mixer, pessoal, e depois eu vou ver se precisa de mais água, tá bom? Então bora lá passar o mixer. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom pessoal, nosso sabão ficou assim, ó. Eu gostei muito da consistência dele. E gente, quem fizer sabão assim e não tiver o mixer, pode passar no liquidificador, tá? Só que de preferência usa um liquidificador que você não vai usar mais na cozinha, tá bom? Porque senão fica um cheirinho, tá bom? Então pessoal, essa foi a consistência que ele ficou. Eu vou colocar, particularmente, eu vou colocar mais um litro de água. Eu achei que o meu ficou muito grosso, tá bom? Então eu vou pôr mais um litro de água e vou bater. Pra quem já tá aqui no canal faz tempo, sabe que eu gosto de fazer as coisas, dividir bem as partes, pra que eu possa mostrar pra vocês o que eu tô fazendo. Então eu vou colocar 500ml de água. Porque o meu sabão, pessoal, eu gosto bem fininho, tá? Então eu vou bater aqui, vou ver se a textura ficou do jeito que eu queria. Todo mundo tem costume de falar que esse sabão fica babento, né? Mas eu trouxe aqui no canal, porque tem muita gente que tá pedindo esse tipo de receita. Então, ó. Ficou maravilhoso, tá? Com dois litros e meio de água. E eu vou colocar mais 500ml, porque eu quero ele bem fininho. Vou colocar mais 500ml de água, que vai totalizar 3 litros de água que eu coloquei aqui, tá, pessoal? Agora sim, ele está exatamente do jeito que eu queria, bem fininho. Não vai separar, tá? Ó, maravilhoso. Então, agora vamos fazer o teste da espuma pra vocês? Ó, que maravilhoso que ele ficou. Então, vamos fazer o teste da espuma pra vocês? Então, bora lá. Bom, pessoal, então aqui eu tô colocando um pouquinho do sabão. E, ó, ele faz uma espuma maravilhosa. Ele vai limpar muito bem por causa do sabão líquido. E por causa dos outros ingredientes que eu coloquei aqui, tá bom? Então, pessoal, se vocês gostaram, deixa um comentário que eu vou amar, compartilha, compartilha com os amigos, compartilha com os vizinhos, compartilha com a família, pra que todos possam economizar assim como nós estamos economizando, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Bom, pessoal, essa receita me rendeu quase 3 litros. Faltou bem pouquinho pra 3 litros. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, na santa paz de Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!